Salve, salve galerinha! Chegando, descendo o dedo do like, hein? Tamo junto e aí, começando aqui mais uma live aqui daquele modelo E hoje a gente vai curtir o comboio da Lautos, velho É, a Lautos Express aí daquele modelo Nosso amigo Cristiano Ele disse que era no servidor 2, vambora Não é isso aqui, eu tava testando isso aqui, ó Breve, breve vai ter novidade aí, hein, galera? O canal, então vamos pra esse aqui Eita porra Aê, a bicha boa A Matchan é o bicho Conectando aqui Salve, salve, meu brother, beleza? Beleza? Feliz aniversário aí, tamo junto Que é fácil, tamo junto aí, hein? Aquele modelo, nós aqui do Brasil, aqui, sempre orgulhoso E tá sempre tendo uma parceria como vocês aí de Moçambique aí Parabéns, meu velho, que essa primavera aí seja É, bastante longa, tá certo? E que Deus abençoe e realize todos os seus sonhos Bom, esses são os votos do seu, sinceramente do É, proprietário da GMT Transporte E do seu amigo Tom Andrade Do canal Tom Andrade, hashtag tamo junto, beleza? Grande abraço aí Que Deus abençoe E parabéns, meu velho Agora, se tiver bolo aí, divida com a gente aí, valeu? Divida assim, é Trazendo a DLC pra todo mundo Valeu, valeu, valeu É isso aí, ó Que é fácil fazer no aniversário hoje, dia 4 Só sei Aí, ó, tá ali já? Vamos lá Tomara que eu não caia, né, galera? Tomara que eu não caia, porque aí fica mais bonito aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu tô lá, tô no lado de fora Ó, carreirão Tá, ó, hein? Cortar o F3 aqui Cortar o F3 Daqui a pouco, ó 8 e 25, 8 e... 8 e meia já tão saindo aí Só ir aqui, rapaz Só sei Ó, rapaz Ainda bem que é de dia Ixi, maré, galerinha, ó É, salve, salve Nosso amigo Fábio Né? Nossa escota aí Ô... Ô, como é que se diz? Lauro É, sou o Luiz, rapaz Sou o Luiz de Minas Gerais ali, ó Tá o Cristiano Que é o vice-diretor da... Da... Laudo Express Laudo Express, né Só quero chamar de Lauro A Raf Graup Também tá ali Ó, o Jerry Ó, o Jerry Tá ali o Jerry Cê tá doido, rapaz É... Deixa eu ver quem mais O Felipe O AMD O San, né 181 Aí tem o Ivan Também tá ali Tem também Deixa eu ver quem mais Tristeza É... Deixa eu ver quem mais ali Opa, tem ouvido saindo ali Não sei quem é Esse camarada aí Quem é esse camarada É, galerinha Aê Isso aí Tá Ivan Tá o Tristeza Tá o Cross Tá o Otávio Da... É... Tá o Otávio, né Da GBN Tá o Luquini Luquini Deixa eu apertar aqui o Y Pra não cair, né A treta é grande Aí vem William William Thiago Isso aí Deixa eu botar aqui Copy X Tentar botar lá pra trás, galera Já que tem pouca pessoa Só tem a raça Dá um rézinho Dá um rézinho Dá rézinho Dá rézinho Dá rézinho Dá rézinho Deixa eu botar aqui Mano, eu acho que é ali. E começou galera, começou a treta, começou a treta, era isso que eu tava duvidando acontecer hoje. E aí, galerinha, fazendinha. Aí sim, top. Galera da Haftway. Cara, deveria se coisar aqui, velho. Vai ficar muito apertado, mano. Tá muito apertado, mano. Eu acho que ele fica só online. Acho que ele tá online aqui do Discord. Acho que tá só online do Discord. Tá muito apertado. Tá muito apertado. Tem um delay meio... Tchau. 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 Esse EP maiúsculo aí, por favor Tem que puxar essa gota Pra frente, tá? Miserável Olha, eu queria saber de vocês Se algum Que estão atrás Cristiano, da GMT Só tinha o atrasado, era eu mesmo Já foi Ok, então Atrasado Da Jerry Alô, meu amigo Jerry Saudade de você, rapaz Você tá doido? Tamo junto, Tom Alexandre, só me dá dois minutos aí Rapidão, volta o Jair, beleza? Não, mano, é porque Se eu entrar lá no Discord Vai cair aqui a live aqui E praticamente o jogo, beleza? Se eu ligue em seus motores Que a gente vai dar início É... A Lauto vai sair Ficar o menino aqui Com o carrinho aqui A próxima vai ser A Rafa E depois a GMT Então, ligue em seus motores Pra gente ir dar início Vamos dar boa noite A todos Vamos que vamos Galerinha, quando sair aí Dá um jogo de luz aí, beleza? Bem na saída ali da principal Alô, John É isso aí, galerinha Comboio da Lauto aqui, rapaz Tá uma galera massa Horizonte Galera da Rafa Rafa, é depois de mim vir Aí, ó A da Lauto agora Ae, Kaique Liberada, Rafa Bora, Gabigol Joga essa seta Olha o Mr. Bean, rapaz Cê tá doido O cara é rico, olha lá Joga a seta, seu Luiz Joga a seta, seu Luiz Chama, chama Ixi E aí, Cristiano Joga a seta Cristiano Daquele modelo Olha, Eduardo Ou é, o Edson Carioca E aí, Luiz Joga o jogo aí De luz aí, beleza? Ó, Lauto O Jean Lobo vai ficar aí Que ele teve que ir Uma emergência lá Deixa ele aí Vou comboio Valeu, Felipe Tamo junto aí, hein Valeu, DJ Olha aí, esse camaradé é um sã Olha aí, pessoal Ultrapassando aqui O rapaz aqui Fala, Jazz Manda o jogo de luz, Jazz Pode ultrapassar ele aí O volante virou aqui De uma vez Valeu, Otávio Bora, Fábio Manda o jogo de luz aí Isso Aí, Ivan Chama o jogo de luz Bora, Tron Pode puxar aí Pode puxar aí Que eu tô gravando aqui na frente Segura aí atrás aí Vambora, vambora Parada aqui Pessoal, cuidado Que teve acidente ali na frente, tá? Dá o jogo de luz aí, Tristeza Chama, chama, Terror Senhora Tem um cara aqui Não sei se ele é do comboio, não Vai, John Dá o jogo de luz aí, John Valeu, meu brother Eu tô saindo agora Que eu tava gravando a saída do pessoal Beleza? Tamo junto É isso aí, galerinha Vamos embora Pessoal da Lauda Isso aqui já foi O outro não foi eu Não sei se Opa Mais caminhões pesados Bora, vambora 920KM Aquele modelo, hein? Xim, Maria Valeu, galerinha Desce o dedo no like aí Aquele modelo Comboio do É, da Lauda Express Nosso amigo Cristiano Nosso amigo Gabriel É Moto C. Carlos É o seu Luiz Carvalho Aí tá toda essa galera massa aí na frente Aí, aí a gente esticando aqui Vou botar o pisco alerta aqui Pra ele se ligar, né? Ó, pra frente aí Beleza, mano Ó, bichinho Opa Meu brother Você que tá atrás de mim aí É a escolta Ô, Jesus amado Ô, John Ô, Jerry O John tá no forró da gota aqui, ó Cabe na pressão Bateu os 100, velho Bateu os 100 Bora, galerinha Pega na curva aqui Muita dúvida Ihuuu Bora, galerinha Volta pra descar Contei minha cara Também a minha Já contei a minha Tá calipado agora Eita Cuidado atrás aí Que teve acidente aí Cuidado atrás aí Eita Agora Fechou Fechou Foi isso aí, velho Regrupamento lá em Berna Então fechou Tamo junto Ué Os dois caras deram um F7 aqui Até a tristeza Saiba O que é isso aí Tava. Vamos lá. Eita galera da zoa. Eita galera do Gui. Teve alguma treta lá na frente. O Gui está embasando. Vai ter alguma coisa ali. Olha lá galera. É do Brasil. Oi Ivan, tristeza. Pode passar aqui de mim aqui, por favor. Oi pessoal, vamos puxar 90 como todo mundo. Ivan. E vamos ir com o lado. Ivan, passa. Quando tiver espaço aqui na minha frente, pode passar, beleza? Pode passar Ivan, pode passar Ivan. Vai lá Tom, pode ir embora. Valeu John. Oi. E aí E aí E aí E aí Tô cheirando, Fábio. Fique dando quebra de asa aí, miserável, depois irem. Fábio, deixa eu só te avisar que aqui na minha gabine não tem café não, miserável. Não freio não. Sustar a miséria, quase, quase tenho infarto aqui agora. Galerinha, lembrando que amanhã vai ter comboio do pessoal da GCE, tá esse mês todinho aí, mano. Até dia 22 ali a gente tem comboio, depois ali é férias, porra de tanto comboio, cê é doido. E aí próximo mês a gente tem uma novidade pra vocês, hein. Comboio só da GMT lá no 1.41 experimental, né, beta. A gente vai fazer um experimento lá durante o mês, se caso a ECE aumentar as vagas, aí a gente já bota pra galera que vai fazer os KM. Vire à direita. Vire à direita. Olha as quebras de asa. E acabou, acabou que é doido, hein. E aí é doido, pule igual mula. Ele foi puxar uma quebra de asa ali e foi junto. Pô, mas quebra de acuba, meu c... Ai, Jesus. Mano do céu, o Fábio tá travando demais, mano. Deixa eu brecar aqui um pouco aqui pra ele sair embora, cê é doido, hein. Já tô soando o frio aqui, ó, velho. Oxi. 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 Oxi, vai parar mesmo, hein. Parou de novo, miserável. Valeu. 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 Amém. 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 Vale patrão. Eu vou ultrapassando aqui. Eu quero chegar um engraçado fechando o pessoal lá. E aí eu vou gravar. Cuidado com a direita aí rapaziada. Vai entrar na rodovia. A ligação dele era esperado. Se não ia levar um banco com o mar. Cuidado aí. Outra parte pela esquerda. Cuidado aí hein galera. O cara não tá no boi. Obla. Bora Tom. Tá de escana Tom. O cara na minha frente tá noventa. Você quer que eu faça o que? O cara tá noventa. Eu falo. Cê não tá de escana não. Olha patrão. Cê já não tá de escana. Vige. Ah. Aqui nós é escana. É voveiro. É man. É dafe. É tudo meu querido. Que é o Paraná que liga. Segue o fluxo. Alô Gussi. Alô Sérgio IP. Chama. Chama. Viu fi ó. Tchau. 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 Cuidado aí galera. Cuidado aí. Diminuiu aqui. Meus vlogos. Irrejiu. Tchau. Começo a lagar na minha frente aqui ó. Quer cheirar minha poupança velho... Cheira do Roberto lá na frente lá... Vai lá. Que dispôr. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tá amarrado Tá amarrado, sai fora Vai o Roberto 2 Galerinha, chegamos na casa Fala 300, fala 300 Fala 300 A câmera, não encontra a mão Tá amarrado, tá amarrado Tá amarrado, tá amarrado Amém. 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 A galera terminando aqui já tem outra rota a rota do patrão daquele modelo. Vamos lá. O Dato está pesando no freio aqui, mas não está tendo esse carro. Vamos lá. Vamos lá. Largou aqui, velho. Pessoal, é para descer. Quanto sentam? Travou a tela aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu gostei daquele minilazinho ali, eu vou olhar aqui. A primeira liga. E a continuo agora, eu vou olhar aqui e eu vou olhar aqui. Eu vou olhar aqui agora! Vamos lá, vamos lá. Vou botar aqui, galera, ó, um pouco pra cair, vai embora, ó, o Zé que vai acabar com ela, hein? E aí Eita, caramba, já estamos chegando, aí, galerinha, comboio rapidão, já chegamos já, tá no, menos de, 100km ali, daquele modelo, porque eu fiz caleta aqui, porque, tá demais, tá demais E aí, Tom, tá bem iluminado o seu cabine aí, dá pra você ver a coisa aí? Tô ouvindo, tô ouvindo, dá pra ouvir sim Rapaz, é, fui entrar ali na, na, nas curvas ali, o camarada deu uma travada que eu tentei segurar, fiquei Tá de boa aí, você? Tchau, 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 tchau Rapaz, 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 rapaz Rapaz, 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 rapaz Falou que aí, galera, é a modagem Valeu, meu brother Salve, modagem Depois fala com o dono lá da Aliança lá, pra falar com a gente lá da GMT, beleza? Pra ver os comboios de lá Tá de boa aí, tá? Tá de boa aí, tá? Já tô é tonto nesse retorno Aí, galerinha, já chegando já na cidade Agora é só alegria Esperar pra não cair também E vamos embora A gente fala cair, galera, cair é de servidor Então é travada, é uma cilada ali, geral Aí, irmão, fica atrás desse bicho aqui Deu uma travada, meu Parece na pancara que o Homem deu ali E aí, irmão, fica atrás do bicho aqui Vamos lá. 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 Essa foto aqui vai ficar feia A minha de novo E aí 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 Os camaradas aí Olha o Kaique E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?